ai 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 cara vai 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 tomar no meu cu meu cabazeta maluco vei se jagou no meu pé mano eu vou matar você seu filho da puta que c*** esse mano ta com a bunda tocha vou enfiar o pé no seu cu seu Vai tomar no cu, velho! Vou matar o seu filho da puta! Engraçado, vou arrebentar sua cara, seu viado! Que porra! Desculpa, cara! Desculpa, cara! Eu tava na porta, eu tava na porta! Eu tava saindo pra fora já! Que porra é isso, velho? Ai! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu!